Música Mas esse dia aqui estou Sem saber bem ao certo pra onde eu vou Indeciso, mas tranquilo, sempre cheio dos amigos Sei que muitos deles não são bem aquilo que eu imagino Mas eu vou seguindo em frente, caminhando contra o vento Cometendo os mesmos erros, mesmo com o passar do tempo Dos meus erros, meus acertos, meus problemas e dinheiro Todos sabem muito bem, você só vale o que tem E é mais esse dia, aqui estou Sem saber bem ao certo pra onde eu vou E é mais esse dia, aqui estou Sem saber bem ao certo pra onde eu vou E é mais esse dia, nem sei quem sou Da onde vim, aonde estou E muito menos pra onde vou Quem somos E é mais esse dia, aqui está E é mais esse dia, aqui está